Continuando então, falando um pouquinho sobre todas essas práticas esotéricas, místicas, de idolatria, de paganismo que houveram através da evolução ou da perpetuação da adoração de Semiramis, como a imagem da mãe, a rainha dos céus, Itamus, seu filho, que segundo a lenda, que na verdade é uma grande mentira, uma falsificação de Maria, da Virgem Maria e Jesus, por Satanás ao longo dos anos, continuando falando um pouquinho sobre isso, nós terminamos falando sobre Jezabel, Jezabel foi essa princesa fenícia, que foi enxertada no que restaura da religião de Israel, no reino do norte, e nesse reinado de Acabe, tornou-se então a causa básica do seu cativeiro, Judá estava poluído por isso, por causa dessa infiltração de Jezabel na terra de Israel, pois a adoração de Baal era simplesmente a forma cananeia dos mistérios babilônicos, e somente tendo sido mandado para o cativeiro na Babilônia, Judá foi curado de sua afeição para com a idolatria dos deuses lá dos fenícios, Baal, é claro, era o deus sol, o doador da vida na antiguidade e nesse tempo, dessas idolatrias de Israel, e identificado também Baal com Tamuz, embora a cidade obviamente babilônica, há muito tivesse se tornado apenas uma lembrança de seus mistérios, ela não tinha desaparecido como ela, quando os templos da cidade foram destruídos, o sumo sacerdote da Babilônia fugiu com um bando de iniciados, com vasos sagrados e imagem em direção de Pérgamo, aquela região lá da Grécia Antiga, do Império Grego Macedônia, onde o símbolo da serpente era o emblema da sabedoria escondida, de lá eles cruzaram o mar e migraram para a Itália, e ali os cultos antigos foram propagados sob o nome de mistérios etruscos, e por fim Roma tornou-se então o centro do Babilonismo, o sumo sacerdote usava mitras com formato de cabeça de peixe, para honrar Dagon, o deus lá dos filisteus, Dagon, o deus peixe, o senhor da vida, segundo os filisteus, e outra forma de mistério de Tamuz, conforme desenvolvido pelos velhos inimigos de Israel, são os filisteus, o povo da filistia, os filisteus. Então quando se estabeleceram em Roma, esses que fugiram do Império Babilônico, segundo diz a história, nos relatos da história e dos historiadores antigos, o sumo sacerdote denominou-se então Pontífice Máximo, título que foi inscrito em sua mitra, nesse objeto simbolizava Dagon. Quando Júlio César, por exemplo, que como todos os jovens de boas famílias romanas eram iniciados, tornou-se aqui chefe do Estado Romano, foi eleito Pontífice Máximo, o grande imperador de Roma, e com esse título ele foi mantido por todos os imperadores romanos até Constantino. Constantino o Grande, então, que era ao mesmo tempo líder da igreja, e sumo sacerdote dos pagãos acabou fundindo tudo isso. O título foi, então, conferido aos bispos de Roma, desde então, desde Constantino, e é mantido pelo Papa até hoje, ou seja, que assim é declarado como sucessor do apóstolo pescador, Pedro, lembrando o peixe aqui, o símbolo de Dagon, mas o sucessor, dizendo eles, os Papas, direto do sumo sacerdote do mistério babilônico, na verdade, antigo e servo do deus peixe Dagon, para quem usa, como seu antecessor, idólatra, o anel do pescador. É o que os Papas usam até hoje, nas terras da Itália, no Vaticano. Então, durante os primeiros séculos da história da igreja, o mistério da iniquidade, operaram com efeito, surpreendentemente, e as práticas e ensinamentos babilônicos, nós relatamos aqui, ao longo da história, antiga, até os dias atuais, como a figura do Papa, tinham sido tão absorvidos por aquilo que trazia o nome da Igreja de Cristo, que a verdade das Escrituras Sagradas foi, muitas vezes, completamente obscurecida, ao passo que as práticas idólatas pagãs foram aceitas como sacramentos cristãos, e filosofias pagãs tornaram o lugar da instrução do Evangelho. E assim foi desenvolvido, e surpreendentemente, esse sistema, por mais de mil anos, dominou a Europa, e comerciou corpos e almas de homens, até que a Grande Reforma do século XVI, trouxe certa medida de libertação aos cristãos. Glória a Deus por isso. Quem menciona tudo isso que nós estamos falando, foi Harry Ironside, nós extraímos todas essas informações, de Harry Ironside, na sua obra, Letters on the Revelation, ou leituras do Apocalipse, ou da Revelação, queira traduzir como seja melhor, até porque, Revelation, em inglês, é o livro de Apocalipse, Então, pensando em tudo isso que Ironside falou, de todo esse sistema religioso mundial, que surgiu lá na terra dos caldeiros, na Babilônia, que se perpetuou por todos os séculos, desde Nimrod, Semiramis, seu filho Tamuz, até os dias atuais, o sistema religioso mundial. Então, não é exagero dizer que as falsas doutrinas, as práticas encontradas dentro do Romanismo atual, são diretamente atribuídos, a essa união entre Paganismo com o Cristianismo, quando o Constantismo proclamou Roma como Império Cristão, e concluiu-se, então, que a prostituta representa toda a Cristandade professante, unida num sistema único, sob um único cabeça, que vai ressurgir ainda, que é o Antiquristo, ok? Levantado pelo falso profeta. Como é que vai ser o julgamento dessa grande meretriz, ou da Babilônia ressurgida, desse sistema religioso mundial? João apresenta aqui claramente o juízo sobre esse sistema corrupto mundial, quando ele diz o seguinte, lá em Apocalipse 17, versículo 16 a 17, ele diz assim, os dez chifres que vistes e a besta, esses odiarão a meretriz e a farão devastada e despojada, ele comerão as carnes e consumirão com fogo, porque em seus corações incutiram Deus que realizassem o seu pensamento, e executassem, então, uma ideia besta, o reino que possui, até que se cumpram as palavras de Deus, as palavras proféticas escritas em Apocalipse 17. Então, a besta, a princípio, dominada por esse sistema religioso, chamado de grande prostituta, em Apocalipse 17, 3, ergue-se, quando ele já está lá no topo, ergue-se contra ele, esse sistema, e o destrói, então, completamente, é o que diz as escrituras, é o que diz as profecias. Então, sem dúvida, esse sistema da meretriz, competia com a adoração religiosa da besta, que vai querer toda a adoração para si, promovida, obviamente, pelo falso profeta, inicialmente, que depois será destruído, a sua destruição ocorre, para que a besta possa ser o único objeto, da falsa adoração mundial, no período tribulacional, proclamando-se, se intitulando como Deus, como o novo Messias, o falso Messias, conforme diz o livro de Apocalipse. No vídeo posterior, nós vamos falar sobre o julgamento da besta e do seu império, mas como ele é pequenininho, então, vou continuar por aqui. Então, como é que vai ser o julgamento da besta e do seu império? No final de tudo isso que nós falamos, os julgamentos dos cegos, das taças, das trombetas, o julgamento da grande prostituta, como é que vai ser no final do período tribulacional, o julgamento da besta e de seu império maligno, no império poder gentílico mundial, como nós mencionamos em vídeos anteriores. Quando nós traçamos toda essa campanha do Armagedon, as batalhas entre o reino do norte, o reino do sul, o rei que vem do oriente, vimos que Deus julgará todos os poderes mundiais gentílicos e os derrubará, conforme dizem as escrituras. A confederação do norte foi julgada por Deus, conforme dizem as escrituras, nas montanhas de Israel durante o período tribulacional. Os reis que vêm do leste, do oriente, e suas forças e os exércitos da besta, foram destruídos no segundo advento de Cristo. Uma descrição desse juízo também é dada em Apocalipse 18. Lá em Apocalipse 18, o império político é visto como tendo sido tão unido ao império dessa falsa religião, a grande prostituta, a grande meretriz, que ambos serão chamados pelo mesmo nome. Apesar de duas entidades diferentes, estarem em vista aqui nesse trecho de Apocalipse 18, nesses dois capítulos, na sua Reference Bible, na Bíblia de Estudo Scofield, nos diz o seguinte sobre essas duas Babilônias, ele diz assim, essas duas Babilônias são diferenciadas uma da outra em Apocalipse. Existe a Babilônia Eclesiástica, que é a cristandade apóstata, professante, falsa, liderada pelo papado, e a Babilônia Política, que é o império confederado, e a última forma de dominação mundial gentílica, liderada pelo anticristo. Então, a Babilônia Eclesiástica, é a grande meretriz de Apocalipse 17.1, e é destruída pela Babilônia Política, que é o poder gentílico mundial, de Apocalipse 17, de 15 a 18. Para que a besta seja o único objeto de adoração, conforme relatado por Paulo, em 2 Tessalonicenses 2, de 3 a 4, e Apocalipse 13 e 15, o poder da Babilônia Política, é destruído pela volta do Senhor em glória, o segundo advento de Cristo, visível juntamente com a igreja e seus anjos, para a implantação do milênio, como nós já mencionamos várias vezes, em vídeos anteriores. Então, a ideia de que uma Babilônia literal será reconstruída no local da Babilônia Antiga, entra em conflito, obviamente, com Isaías 13, 19 e 22. Mas a linguagem de Apocalipse 18, você pode ver no versículo 10, 16 e 18, sem sombra de dúvida, parece identificar a Babilônia e a cidade de luxo e de negócios como a Babilônia, essa Babilônia descrita aqui em Apocalipse 18, como um centro eclesiástico, provavelmente aqui, a cidade de Roma, até porque ele se assentou sob sete montes, e Roma está assentada sob sete montes ali, na região da cidade de Roma. Os próprios reis, que odiavam a Babilônia eclesiástica, lastimam a destruição da Babilônia comercial, é o que nos diz a palavra de Deus, em Apocalipse 18, mencionada aqui por Schofield, na sua Reference Bible, ou a Bíblia de Estudo Schofield. Então, quando nós pensamos um pouquinho sobre o que fala Schofield, a destruição dessa série do poder da besta, é realizada, então, por um acesso divino de juízo, pelo fogo, conforme relatado em Apocalipse 18, 8. Eu vou ler aqui para vocês, Apocalipse 18, 8. Olha o que diz a Bíblia Sagrada, em Apocalipse 18, 8. A Bíblia diz assim, Por isso, em um só dia, sobrevirão os seus flagelos, morte, pranto e fome, e será consumida do fogo, porque poderoso é o Senhor Deus, que a julgou. Então, o mesmo juízo que virá sobre a grande prostituta, virá sobre o anticristo, e sobre o seu império. Agora, então, que examinamos as principais linhas aqui da revelação concernente a esse período chamado período tribulacional, torna-se óbvio que a revelação do plano de Deus para esse período constitui uma das partes mais importantes do estudo escatológico, do estudo profético que nós estamos fazendo nesses vídeos. Então, os planos para Israel, para os gentios e para Satanás, para que eles atingissem o seu auge, nesse período, imediatamente precedem, todos esses planos proféticos, precedem o que a Bíblia chama do segundo advento de Cristo, ou a segunda vinda, que é o que nós queremos, a vinda visível de Cristo, em glória com a sua noiva, para implantar o reino milenial. Ok? Nos próximos vídeos, nós vamos falar sobre as profecias relacionadas ao segundo advento. Nós vamos falar sobre a história da doutrina do segundo advento, vamos estar falando sobre as concepções do segundo advento, ou segunda vinda de Cristo, as posições diferentes com relação a isso, vamos estar mencionando um pouquinho mais sobre isso, e sobre a doutrina também do segundo advento, na igreja primitiva, vamos falar sobre isso, os expoentes do pré-milenarismo, os defensores, as exposições, tudo que menciona sobre o segundo advento. Então, nós vamos nos aprofundar sobre essas questões. Tá bom? Então, continue conosco, que Deus te abençoe, continue conosco, esses vídeos escatológicos, e lembre-se, Maranata vem Senhor Jesus, Jesus está voltando, põe ordem na tua casa, se santifique, se consagre ao Senhor, ore, busca a Deus, lê a palavra, conserta a tua vida diante de Deus, porque Jesus está voltando, santifique-se, porque Jesus voltará para buscar uma noiva adornada, sem mácula, nem mancha, nem ruga, lavada pela sua palavra, lavada pelo sangue de Jesus, e leve-se, o sangue de Jesus, só purifica aquele que confessa o pecado, aquele que abandona o pecado, se quebranta, se humilha, e se sujeita, a palavra de Deus, com fé e obediência, aquilo que diz as escrituras, Maranata vem Senhor Jesus, que Deus te abençoe, siga-nos nas redes sociais, clica aqui, não esqueça de seguir o nosso canal, e siga-nos nas redes sociais, se você também quiser abençoar esse mistério, clica nesse linkzinho aqui debaixo, da descrição do vídeo, tem tudo ali como você pode fazer isso, e entre no site, betelonline.com.br, nós temos toda a coleção escatológica ali disponível, 68 ministrações preciosas do pastor Valtenir, além de todas as pregações do pastor Giovanni, pastor Rodrigo, e dos demais pastores da igreja batista Betel, betelonline.com.br, ali também você pode, nesse site também, ofertar na nossa vida, ofertar no Ministério Betel, vai ser benção em nome de Jesus, louvado seja o nome do Senhor, amém e amém. Fique conosco aqui nesse canal, Deus abençoe a sua vida.